Música Tem cerveja para todo custo, clara e escura com gosto amargo, doce, a oitava edição do Pirimir reúne produtores e amantes das cervejas artesanais. O Luciano participou de todas as edições do evento cervejeiro que é um dos principais do país. Todas as oito edições do primeiro ao último dia e é muito bom ver o crescimento, a melhora de cada ano que passa. Estão melhorando, estão crescendo, estão tendo mais participações, muito legal. Essas cervejas são especiais porque são feitas de forma artesanal, com tempo de produção maior e uma qualidade diferente das cervejas comuns. Não leva outros ingredientes para ter o açúcar na cerveja. Essas cervejas comuns, elas levam milho, levam arroz para acelerar o processo de fermentação. Essas não, elas levam malte, que vocês estão vendo aí. Você tem o malte mais claro, o malte meia torra e o malte mais torrado, para você fazer a cerveja clara, a mais escura e a escura. E aqui você tem a grande vedete da cerveja atual, que é o lúpulo, a flor do lúpulo, que dá o aroma e o amargor na cerveja. Então, todo esse aroma diferenciado que tem as cervejas artesanais vem dessa florzinha aí, que é o lúpulo, que é a grande sensação hoje mundial em relação à cerveja. O festival reúne mais de 200 rótulos de cervejas, desde produtores menores até os mais conhecidos. A expectativa da organização do evento é receber mais de 4 mil pessoas. E como já é tradição, assim que o visitante chega, ele recebe essa caneca, que é para conhecer, degustar e descobrir qual cerveja gosta mais. Vem apreciar várias marcas, vários modelos, né? E é muito bom. Eu gosto mais da linha de trigo, né? Mas cerveja, não dá para você falar qual que é a boa. Cada um tem um gosto, né? A IPA, o povo gosta da IPA, são as mais amargas. Mas eu prefiro a mais leve, a de trigo. Olha o que é que Goiás sente melhor. Quanta cerveja, quanta comida maravilhosa. Saúde! No Piribir também tem o sommelier de cerveja, que é aquele profissional especializado na bebida para dar as dicas certas para cada paladar. E Goiás também tem cerveja boa. Dá para fazer com os ingredientes do Cerrado. E é bem da cerveja artesanal, ousar nos ingredientes, nos processos, nos métodos, né? E o ingrediente do Cerrado, ele traz muita riqueza. Como, por exemplo, a baunilha do Cerrado, que hoje é a nossa cerveja mais premiada. São cinco prêmios, um deles na Alemanha, que é uma cerveja que leva um pouquinho nessa riqueza do Cerrado. É baunilha, mutamba, são típicas aqui. Outro destaque da programação é a gastronomia. São várias opções e pratos especiais que caem muito bem com uma cerveja gelada. E o prato principal do festival é a paeja, que olha, dá para te comer com os olhos. Pois é, graças a Deus, esse é o nosso prato principal, é a nossa especialidade. E tomara que todo mundo possa vir e experimentar e curtir, né? Esse prato espanhol, mas que tem cara de Goiás também, né? Porque o goiano adora um arroz, né? Um arroz com piqui. Não tem piqui aqui, mas é amarelo. Tem muito arroz, mas tem frutos do mar, tudo de primeiríssima qualidade. Vocês podem vir e experimentar aqui, que eu garanto. O festival, que acontece anualmente em Goiânia, em Pirinópolis, vai até o próximo domingo no Shopping Passeio das Águas. Na sexta-feira, é das 18h até as 2h da manhã. No final de semana, rola a partir das 2h da tarde. Sábado vai até as 2h da manhã e domingo até as 10h da noite. Os ingressos custam entre 30 e 90 reais. E os shoppings têm a média de 10 reais. Além de cerveja boa, tem muita música ao vivo para a galera curtir o clima cervejeiro. Será que nada vai acontecer, será que o clima cervejeiro, 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 será que o clima cerveja, será que o clima cerveja, será Legenda Adriana Zanotto